Eu ontem ao rever Velhos guardados meus Pra que que eu fui reler Velhas cartas de amor Ao infinito eu pergunto Por que nasceu em mim essa ilusão? Eu não pedi para nascer Nem pra sofrer Quero viver Como dói ver o leito vazio Em total desalino e sombrio Ainda aguardo Descem as vítimas Do amor que você dispensou E o vento levou Do amor que você dispensou E o vento levou Eu ontem ao rever Velhos guardados meus Pra que que eu fui reler Velhas cartas de amor Ao infinito eu pergunto Por que nasceu em mim essa ilusão? Eu não pedi para nascer Nem pra sofrer Quero viver Como dói ver o leito vazio Em total desalino e sombrio Ainda aguardo Ainda aguardo Descem as vítimas Descem as vítimas Do amor que você dispensou E o vento levou Do amor que você dispensou E o vento levou